Igual Quero cantar também Daniel na cova dos leões Ao Senhor sempre orava e não se intimidou Porque Deus com ele estava na fornalha Os três homens não deixaram de exaltar E Estevão debaixo de pedras sem a Deus negar Isolado na ilha de Vátibos João clamava e Deus o escutava E abriu o céu e ele viu a glória de Deus Se você cantar, prisão vão se abrir Se você orar, leões vão se calar Exalte ao Senhor que na fornalha o fogo vai se esfriar E não vai te queimar As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar Se você clamar, o céu vai se abrir A glória do Senhor você vai contemplar Porque o céu já se abriu aqui neste lugar Isolado na ilha de Vátibos João clamava e Deus o escutava E abriu o céu e ele viu a glória de Deus Se você cantar, prisão vão se abrir Se você orar, leões vão se calar Exalte ao Senhor que na fornalha o fogo vai se esfriar E não vai te queimar As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar Se você clamar, o céu vai se abrir A glória do Senhor você vai contemplar Porque o céu já se abriu aqui neste lugar Se você cantar, prisão vão se abrir Se você cantar, prisão vão se abrir Se você orar, leões vão se calar Exalte ao Senhor que na fornalha o fogo vai se esfriar E não vai te queimar As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar Se você clamar, o céu vai se abrir A glória do Senhor você vai contemplar Porque o céu já se abriu aqui neste lugar Neste lugar